Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos testar e adaptar, testar a addon de Dragon Ball Magic, eu acho que é assim que pronuncia, Magic ou Magic, Magic, basicamente. Vamos testar e vamos ver como é a experiência dela, o sistema de missão, vamos ver como que é o sistema de evolução dela, se ela é realmente um addon incrível, boa, mediano e muito mais. Eu espero que vocês curtam o vídeo, o download como eu sempre digo na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o like que ajuda demais o canal, inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo com todo mundo. E eu tô pensando em fazer uma série dessa aula, deixe nos comentários a sua opinião. Tá, primeiro aqui galera, nós podemos criar o nosso personagem, que eu achei batendo em qualquer lugar aqui, eu tô em sobrevivência. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tenho que conferir, porque toda vez que eu crio o mundo, eu crio sem querer no criativo, mas tá. Mas é porque eu tô abrindo um slot, pô, velho, eu entendo até a bolsa, beleza, pegamos aqui a roupinha, vamos ver aqui, eu quero criar o meu personagem, beleza. Raça Humanos, beleza, Sardins, Namicos e Jeans, Arcosianos, BioAndroids, Androids, cabelinho né cara, Demônios, Majin, Kai, que eu nem sei o que é isso, e Humanos, vamos pegar a Sardins, porque eu sempre gosto. Beleza, cor de pele, vai de acordo com o que você quiser né, pô, não sou branco assim não, sou mais ou menos aqui, ó, essa cor, sou mais ou menos a minha cor. Tá, aqui, homem e mulher, claramente homem. Cabelo, pô, velho, tem uns cabelos muito estilosos, mas tem uns cabelos horrorosos. Esse cabelo aqui, esse daqui é o mais legal, eu acho muito foda com esses chifres, tá. Pô, velho, demora pra caramba aqui, ó, aqui, bem mal, bem. Ahn, deixa eu ver aqui mais, vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui. Eu acho que não, acho que já completou, beleza, tem uma bolsa, deixa eu ver se eu consigo abrir, abre, é tipo uma chuker. Beleza, vamos chegar, ó, legal, a bolsinha tem 3D, ó, quero ver as costas, que top, essa não tinha, não sabia. Achei muito legal, beleza, vamos clicar aqui no tiozinho. Beleza, alguém é a semente dos deuses, uma nuvem voadora, e bora subir lá, ô, pra cima, eu acho que eu tenho que soltar nuvem assim. Pô, beleza, vamos tentar voar aqui, acho que não dá pra me voar, hein. Acho que não é tão fácil como parece, não, vai, quebra. Opa, voou, beleza, 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 vamos soltar aqui, vamos tentar subir lá. Galera, é difícil demais subir lá, de verdade, é demorado, na verdade. Bora subir, vai, sobe, bora, nuvenzinha voando. Eu vou voar com essa nuvem, galera. Assim, no geral, parece que eu começo com uma vida de 300, um ki de 100, pô, básico, e eu começo até aqui bem fortinho, de verdade, assim. Vamos pegar, eu quero pegar o peso aqui, e porque tem cada um, ah, o nível de vida, de cada um deles, isso é interessante. Tá mesmo, vamos ver aqui, esse daqui cobra muito caro, pô, tem um tigre ali, tem que tomar cuidado. Pô, esses tigre vêm pra cima, vou tacar pau lá na cabeça dele, velho. Tá, vem aqui, eu quero o peso, beleza, me deu o peso, ok, pegamos o peso. Por que o peso? Porque além de eu ficar mais tento, é muito melhor pra mim treinar. Deixa eu ver se ele faz o quê. Start over, acho que é recriar o mundo. Tá tudo em inglês, galera, então nem tudo eu vou saber. Então, tipo assim, que nem, tigre foi jogar no vasco. Vamos, vamos ter, opa, a Esfera do Dragão, uma Esfera do Dragão, galera, uma Esfera do Dragão é muito bom. Tá, nós precisamos agora de só seis. Aqui, ó, vamos testar esse, no, na prática, nosso nível de poder, né, pra ver se realmente nós estamos bons, fortes e tal. Vamos fazer o sistema de missão aqui, ó. Vamos ver se aqui, vai, 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 foi. Foi pra onde eu imaginei, a sala do tempo, e a sala do tempo é muito boa pra treinar, ó. Ó meu TPzinho subindo, ó meu TPzinho subindo. Mas tá, o que eu quero treinar agora, com o sistema aqui de menu, deixa eu ver aqui, é o sistema de menu, é o modo saga. Vamos ver se dá pra me enfrentar. Ou não dá pra me usar. Ah, foda que, pô, o modo saga, o começo é lá, é, tem que ser no sobrevivência, tem que ser lá no mundo normal. Porque nós temos que enfrentar Saiba Man, é, faz sentido isso aqui. Eu vou procurar Saiba Man e eu já volto. Então, pessoal, voltando aqui, ó, tive que apelar um pouquinho pro criativo pra ver se eu consegui. E eu andei ao longo do mapa e, tipo assim, eu não achei nenhum Saiba Man, o máximo que eu achei foi um cara. E, tipo assim, ele é bem forte, não vou negar. Aí, agora que eu peguei o Saiba Man no criativo, eu acho que não conta quando pega no criativo. Porque aqui, ó, tô enfrentando Saiba Man e eles não tão contando, então eu não consigo passar dessa missão aqui inicial. Eu procurei por horas, galera, isso daí, por horas. Eu acho que ele só aparece no planeta, né, meio que o Zeidinho. É isso. Só pode. Tá. Assim, no geral, galera, eu andando aqui ao longo do mapa, eu achei muita girafa, leão, tigre, etc. Então, na questão de animais, você acha arrodo. Arrodo mesmo, né? Mas já na questão de inimigos, não tem muita coisa. Ai, tem que enfrentar um tigre aqui. Eles não dão muito TP, eles dão a carne dele, que se você comer cruz, você pode acabar morrendo. E, assim, é isso, é isso, é isso. Então, no sistema de missão, eu fiquei travado. Não sei se a missão bugou, ou se, basicamente, eu tenho que achar Saiba Man do mapa mesmo. E aí, não deu certo, mas, pô, não deu. Não deu. Assim, tirando esses problemas que eu achei aqui na Adon, o resto da Adon tá incrível. Tá muito bom pra se jogar. Assim, o sistema de missão dela, eu não vou conseguir passar, né, porque aqui, ó, Chamei o Saiba Man, aqui, através desse semente, mas ainda assim, ó, Matou um, não conta. Já matei mais de seis e não contou nenhum deles. Então, tipo assim, sei lá. Sei lá, porque será que eu tenho que matar na mão, é isso? Deixa eu ver aqui na mão. Deixa eu ver, eu acho que nem na mão, nem na mão. Talvez nem na mão não vá contar. Se contar um na mão, ia ser bom, mas, né, acho que não conta não. Eu levo dano normal, mas não conta. Não vai contar. Então, eu não entendo essa parte, galera. Não sei. Talvez eu decidi fazendo alguma coisa de errado nessa brincadeira. Mas tá, o sistema de missão é bem grande. Então, tipo assim, eu ia fazer essa missão, ia pra outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E algumas missões, a gente vai ter que achar as criaturas, como vocês viram. Essa do Saiba Man. Mas o resto é de boa. Tigre, leão, você derrota muito fácil. Eu acho que, talvez não exista um animal que der uma certa dificuldade pra você, ó. Tá vendo? Qualquer animalzinho, eu bato 2, 3 hits, eu mato. O único personagem é daquele da Red Ribble, se eu não me engano. Que é um carinha que vai aparecer que ele tem 300 de vida, que é o único que tem uma certa dificuldade. 3 hits, ele te mata. 3 ou 2 hits. E tal. Então, ele aparece, mas aparece um no mapa e tal. Na questão de inimigo, foi ele que eu achei e os outros animais. Só isso. Não achei muita coisa, não. De inimigos, assim, no geral, não achei muita coisa que eu fosse. Meu Deus, que dificuldade na questão de inimigos. Eu acho, se eu não me engano, nessa área, não vou ter que mudar aqui pro criativo. Mas se eu não me engano, ela tem um planeta também com Zedins. E lá, possivelmente, você vai conseguir chegar e achar Saibaman, achar outros Zedins e tudo mais. Pra você ter uma experiência melhor. E o resto, gostei da bolsa. Muito legal, tá pra guardar o que eu quiser na bolsa. Não tem nem o que falar de mal da bolsa, a bolsa tá incrível. E tal. O sistema aqui de transformação também é bem básico aqui, bem simples. Você clica aqui, escolhe o que você quer e você vai se transformar aqui. Claro, como eu não tenho o level, o TP, o level, na verdade, eu não tenho o level pra me se transformar nessa parte. Eu não consigo. Mas se eu tivesse, eu só virava. Deixa eu dar um barra scoreboard level aqui. Barra scoreboard, play... Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu morrer. Eu vou tentar morrer, galera, pra ver se... Lá no começo tem, mas eu acho que lá não tem... Não, barra scoreboard, barra scoreboard, player, arroba... Opa, tô indo muito rápido. Arroba A. Deixa eu põe aqui, level... Level... Não, dos... Trezentos. Trezentos. Não, trezentos. Pronto. Level trezentos. Eu acho que eu consigo virar, se eu tiver. Level... Uh, 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 uh. Tô com mais que o level requisitado. Blu, blu, blu. Ah, acho que... Mesmo que o level, eu acho que eu tenho que, talvez, comprar a forma. Eu acho que o level e comprar a forma. Deixa eu ver aqui no menuzinho. Se eu não me engano, o meu... Não, aqui é a sombra, galera. A sombra pra treinar é bem simples, é bem legal. Ajuda na atenção do TP, mas não tem muito tipo... Ai, meu Deus do céu. Só isso. Só isso. É o básico mesmo. A sombra faz sua função. É isso. Meu Deus, ela meteu o comando errado na minha cara. Pra que isso? Pra que isso, sombra? Pra que isso, minha filha? Tá, deixa eu ver se eu consigo virar pelo menos o sombra. Osário, eu consigo? Super Saiyanis falso? Consigo? Será? Eu acho que não, hein? Eu acho que eu buguei o sistema, hein? Então, se você usar criativo, você buga o sistema. Ou sei lá. Alguma coisa de errado. Mas, sim. Deixa eu mudar aqui pro criativo, pra gente ver assim. No geral, o Adam é bem simples. É legal jogar? É legal. Só que eu acho que ela tá um pouquinho bugada. Aí, ó. Agora vira o Super Saiyanis. Antes eu não tava virando, galera. Antes eu não sei por quê, mas eu não tava conseguindo virar. Vocês viram? Eu tentei. Aqui, ó. Usaram o dourado e tal. Super Saiyanis. Mas eu não tava conseguindo virar. Talvez seja alguma coisa que eu tava fazendo de errado, ó. Que nem eu não tô conseguindo voltar ao normal. Como assim? Eu não consigo voltar ao normal. A forma bicho, ó. Sem forma. Aí, consegui. Deixa eu ver aqui. Super Saiyanis falso. Aí, ó. Virou. Vamos ver aqui. Super Saiyanis 1. Tá virando. Deixa eu mudar pra sobrevivência pra ver se eu continuo não virando ou não. Eu acho que talvez eu tenha que comprar. Deixa eu ver aqui. Super Saiyanis 2. Tá carregando. E nada. Super Saiyanis 3. Ó. Tá vendo? Nada. Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Talvez tenha que comprar aqui. Eu não tô vendo. Deixa eu ver se tem que comprar. Tá aqui, ó. Ah, forma. Ih, tem que comprar. Acho que é form. Form. Ué. Esse daqui é pra opar forma? Não, eu não entendi isso daqui. Mas tá. Eu tenho bem pouco de TP, né? Porque fazer o quê? Nós não fizemos quase nada. Assim, galera. Voltando aqui. Ensino geral. Porrado muito top mesmo, galera. Dá pra jogar. Dá pra se divertir. Nós estamos em sistema próprio aqui. Dá pra jogar por horas e tal. Eu só acho que ela tá um pouquinho bugada em algumas coisas. Que nem eu tô entendendo. Talvez a gente esteja fazendo errado, né? Pode ser que a gente esteja testando aqui errado. Fazendo as coisas erradas e tudo mais aqui. E tal. Deixa eu ver aqui. 100 de TP faz o quê? 10? Não sei. Agora realmente eu não sei. Acho que é 10 de vida. Sei lá. Mas assim. Mas ela no em si tá legal. Tem bastante missão. Tem bastante conteúdo. Dá. Aqui que é uma bucket de trabalho, galera. Tem os craftezinhos dela e tal. Assim. Dá pra jogar. Dá pra se divertir bastante com ela. Só que eu acho assim. Ela tem muita coisa. Eu acho que ela tem muita coisa, galera. Na minha opinião. Ela tem muita coisa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a bucket de trabalho. Ela tem bastante coisa. Até pra craftar, né? Que são drop de alguns inimigos, ó. Aqui tudo mais e tal. Tem bastante coisa pra você craftar. Até uma bolsa maior. Dá pra você craftar e tal. Espada e tal. Mas acho legal você poder craftar tudo isso. E realmente dar diferença. Mas ela é tipo assim. O sistema todo dela é de TP. Então assim. Eu ganho TP enfrentando inimigos. Eu ganho TP treinando com a sombra. Que é o que mais dá TP. E fazendo missão que seria o que mais ia dar TP de todos. Mas eu fiquei empacado na primeira missão. Eu não sei o porquê. Não sei se é outro tipo de Cyberman. Vai que é um Cyberman diferente, mais fraco. Talvez. Talvez não seja o verde. Talvez seja um azul. Sei lá. Talvez. 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 Mas eu fiquei empacado na primeira missão. Até eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. O ponto criativo e tal. Ó. Eu vou colocar aqui Cyberman pra vocês verem. Saiba. Aqui, ó. Cyberman. Talvez eu esteja. Talvez não seja isso. Deixa eu ver. Deixa eu spawnar aqui. É. 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 Saibaman. Na verdade. Saibaman. Saiba. Aqui, ó. Semente do Saibaman. Tá certo. Saiba. É. Parece só sementezinha aqui. E. Pô, velho. Por mais que a gente tá derrotando. Ela não tá contando. Então. Não sei. Talvez seja porque eu ponho no criativo. Talvez. Não sei. Ou talvez bugou totalmente. Mas o resto até que tá de boa, galera. Questão de sistema de... Você consegue evoluir. Só que as transformações ainda não entendi muito bem. Eu tô na 1.21.2. Que é a versão oficial pra você jogar ela. Mas tem uns bugs e uns ou outros. Que a versão às vezes se atrapalha. Essa jogatina. Apesar de tudo. É uma addon bem completa mesmo. Não tem que reclamar nessa parte. Tipo assim. Dá pra você jogar. Craftar. Conseguir. Tipo assim. Tem como conseguir a maioria dos itens. Um ou outro. Você vai ter uma certa dificuldade. E tal. E é uma addon que é pra você jogar por dias. Dias. Semanas. Mesas. É uma addon longa. Longa mesmo. Não é uma addon rápida. De vocês. Eu pare. Vocês viram. É bem longa mesmo. Pra você conseguir os itens. Os itens são bem... Vamos dizer. É difícil de se conseguir. Não é tudo fácil. Então é uma addon. Porque tem bastante conteúdo mesmo. Não é uma addon pra você ruxar e muito mais. Mas assim. No geral. Texto amarrado. Vimos aqui. Aconteceu um problema ou outro aqui. No geral. Não jogando mesmo. Pra ver. Do nada. Eu ganhei o que lendaram. Os bugs meio estranhos. Mas tudo bem. Não dá pra criticar. E tal. Mas tudo bem. Tá. E tem um bugzinho outro lá. Não consigo mais nem abrir os olhos. Sei lá o que tá acontecendo. Até os olhos. Meus olhos tão fechados. Não consigo mais abrir. E tal. Ela tá um pouquinho empolgada. Tá. Mas ainda assim. É uma addon muito boa. Galera. Tem muito conteúdo. Tirando esses bugs. Você vai ter uma experiência boa. Galera. Tirando os bugs. Você vai ter uma experiência boa. Desde a questão de inimigos. E muito mais. Galera. Eu espero que você curtiu. Deixa nos comentários. Sua experiência com essa addon. O download vai estar na descrição. E não esqueça de deixar o like. Pra ajudar o canal. Inscreva-se no canal. Se não quiser.